Eita carai, meu parceiro, DJ que é o Nubita, é meu velho, eita porra Divulga uma chibata no seu Instagram Que eu faço delivery de noite e de manhã Arroba chibata, chibata verificada Ninguém não hackeia e não faz fig nem estraga Chibata verificada, chibata verificada É uma loja de acessório e de roupa de marca Chibata verificada, Eita carai Ninguém não hackeia e não faz fig nem estraga DJ que é o Nubita, é meu velho, eita porra Divulga uma chibata no seu Instagram Que eu faço delivery de noite e de manhã Arroba chibata, chibata verificada Ninguém não hackeia e não faz fig nem estraga Chibata verificada, chibata verificada É uma loja de acessório e de roupa de marca Chibata verificada, Eita carai Ninguém não hackeia e não faz fig nem estraga DJ Diel, a pressão das produções Eita carai É um parceiro DJ que é o Nubita, é meu velho